Galera, estamos fritando uma carninha de jacaré na calota do Volkswagen, ó, carninha de jacaré, ó, xixiga, pula, calotinha do Volkswagen, tá, tô calando a carne aqui, ó, a carne de jacaré, ela pula, tá, ela vibra, ó, vai se chacoar inteira quando você tá fazendo, ó, já tá quase no ponto já, dá uma boa cozida, né, aí o que que nós temos aqui? Uma vela, devido o que que é? Ah, a vela de alta potência, meu irmão, a vela tem que ser do palão, né, e daí a carninha de jacaré aqui, ó, tá, já calei ela e agora vamos deixar a bicha fritar bem gostosinho, aí, ó, a escumadeira tá, a escumadeira não tá muito raiz, não, mas o restante, ó, o cheirinho, cara, que delícia, a carne de jacaré é uma delícia, ó, ela vibra, a carne de jacaré é da hora, você coloca na panela assim, ó, a panela se treme inteira, hehehehe, é, essa é a sustância, meu irmão, se tomou um gole desse aqui, cara, você vira o Batman, ó, a musculatura chega a gêmeo, ó, isso aqui é uma delícia, cara, carninha de jacaré, feito na calota do Fusca, com a vela de opala, ah, bichão, deixa bem moreninho, vamos lá, ó, esse aqui é o líquido, hein, esse aqui, ó, esse líquido aqui, ó, se você coar e colocar no, no tanque do seu carro, é duzentos e trinta cavalo, garantindo, ah, tá tirando, leque, leque, aqui é mecânico raiz, ó, carne de jacaré, vamos deixar ela bem moreninha, e depois, eu vou fazer um arroz, pra acompanhar a minha iguaria, carne de jacaré na calota de Fusca, chora, chora, vocês não sabem o que é isso, vocês tomam tarde seus frangos, e depois, eu vou fazer um arroz, ó, o que é isso, vocês tomam tarde seus frangos,